Abertura Assinalando os 525 anos da chegada da frota de Álvares Cabral ao Brasil, não perca a oportunidade de mergulhar com os seus alunos nesta que foi a mais importante aventura da expansão marítima dos portugueses. Grande Auditório do Europarque, 25 de Março. Centro Cultural Olga Cadaval, 13 e 4 de Abril. As inscrições já estão abertas e já temos sessões gotadas. Não perca esta oportunidade. O Próximo Masters, 16 de Março de Mente. Portão Celeste, 17 de Março de Mente. Abertura donou que já está transformados. Obrigado.